Música Três importantes personalidades do Amazonas morreram vítimas de Covid-19 nos últimos dois dias O presidente do Tribunal Regional Eleitoral, Aristóteles Ture, de 71 anos O ex-procurador-geral de Justiça do Amazonas, Francisco Cruz, de 68 anos E o ex-deputado estadual e ex-prefeito de Parintins, Enés Gonçalves Sobrinho, de 64 anos O desembargador Ture chegou a ser transferido para São Paulo, onde faleceu Enquanto Cruz e Enés morreram em Manaus O governo do Amazonas lamentou as perdas e decretou três dias de luto pela morte do presidente do TRE Autoridades e colegas também lamentaram as perdas Tempos de muitas perdas na área da Justiça, muitos advogados perecendo E tivemos a perda neste final de semana do desembargador Ture, presidente do TRE Um grande sujeito, um grande ser humano E também doutor Francisco Cruz, procurador-geral de Justiça, hoje advogado São perdas incomensuráveis para o sistema de Justiça, para a sociedade amazonense Que Deus conceda saúde ao nosso povo e a memória desses dois grandes juristas Ficará por gerações marcadas O desembargador Aristóteles Ture havia sido empoçado como presidente do TRE para o Bienio 2020-2022 em maio do ano passado Magistrado de carreira, era também professor de direito penal O ex-procurador-geral Francisco Cruz, também conhecido como Chicão, ingressou no Ministério Público do Amazonas em 1985 Em 2010, chegou ao cargo de procurador-geral, ficando por duas gestões Em 2019, ele se aposentou, deixando um legado de 34 anos no órgão Francisco Cruz, além de um grande profissional, era um grande amigo Era um homem extremamente inteligente, um homem extremamente competente Um homem que dedicou a sua vida ao Ministério Público e à sociedade amazonense É alguém que nós temos muito que agradecer e que certamente temos muito que nos lembrar e aprender com a sua história de vida Em Parintins, a Prefeitura decretou três dias de luto pelo ex-prefeito Enés Gonçalves Sobrinho Enés foi eleito deputado estadual em 1986, o mais jovem na época com 30 anos Em 88 e 2000, foi eleito prefeito de Parintins Aqui na Assembleia Legislativa do Amazonas, ainda garantiu cadeira por três legislaturas Além dos mandatos públicos, também atuou no rádio como diretor e sócio da Clube Parintins Onde conduzia diariamente dois programas O sistema de comunicação Encontro das Águas presta condolências às famílias e amigos pelas inestimáveis perdas Beatriz Gomes para o sistema de comunicação Encontro das Águas Gomes para o sistema de comunGI Gomes para o sistema de comunicação Encontro das Águas presta condolinhas A coins para o sistema de comunican Fußball